Já pode fazer transferências bancárias apenas com o número de telemóvel do beneficiário. O Banco de Portugal espera menos fraudes com a nova funcionalidade designada SPIN, que é de uma aplicação gradual e pode ocorrer até setembro. O Banco de Portugal lançou uma nova funcionalidade de maneira a diminuir a fraude. A partir desta segunda-feira, será possível fazer transferências colocando apenas o telemóvel do beneficiário. O administrador do Banco de Portugal, durante uma conferência de imprensa, considerou que as fraudes nas transferências criam alarme social e põem em causa a segurança do sistema de pagamentos. Hélder Rosalino afirma que a nova funcionalidade de SPIN vai aumentar a segurança e contribuir para a redução deste problema. A SPIN é de aplicação gradual. Pode ocorrer até setembro, tendo dito o Banco de Portugal que esta segunda-feira serão 14 os bancos que a terão. De acordo com o Banco de Portugal, no primeiro trimestre de 2023, houve 1,8 milhões de euros em perdas com fraudes no sistema de pagamentos, equivalente a 6 fraudes por cada milhão de transferências. Note que a nova funcionalidade não pode ser cobrada pelos bancos e não há qualquer limite nas transferências mensal ou de numerário, além das que o banco define. A partir desta segunda-feira, basta pôr o número do telefone com o número associado à conta bancária para transferir o dinheiro. Esta ação passa a acontecer em todas as transferências entre contas nacionais, sejam feitas no home banking, na app do banco ou no balcão. Ainda assim, com esta funcionalidade, como em qualquer transferência, até esta data, para enviar o dinheiro imediatamente, o relente tem que escolher a opção transferência imediata, que tem mais custos do que a tradicional transferência normal. Note-se que o SPIN só existe para contas portuguesas. O Banco de Portugal diz que está em discussão na União Europeia para que haja um mecanismo europeu semelhante.